Irmãos, nesses 25 anos que eu sirvo a Deus, eu, Vagnão, eu nunca vi isso acontecer em nenhuma igreja. Nem em igrejinha pequena, nem em igreja média, nem em igreja grande. Nunca vi acontecer. Um pastor que não está em pecado, chegar diante da congregação e falar assim, ó, esse aqui é o último culto que eu faço como pastor dessa igreja. A partir de agora eu não serei mais o pastor dessa igreja. E foi isso que aconteceu lá na igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. O pastor Márcio Valadão, o pai dos valadões, né, chegou e surpreendeu todo mundo com isso. E detalhe, ele pega o seu cajado de autoridade ali da igreja local e passa por um jovem pastor. Irmão, quando eu vi aquilo, eu falei assim, a gente tem muito que aprender ainda. Muito, irmão, muito que aprender ainda. E eu confesso pra você que ver o pastor Márcio Valadão em lágrimas fazendo isso, nossa, eu não aguentei também não. Chorei também. Que coisa linda isso. Que coisa linda. Afinal de contas, irmãos, a grande vitória de um líder não é ele ser o centro das atenções. O líder. Eu sou o cara. Todos precisam me honrar. Não é isso. A grande vitória de um líder é ver os seus liderados crescerem muito mais do que ele. É ver os seus liderados crescerem tanto ao ponto de fazer sombra pra ele mesmo. E sabe que é isso que eu vejo na vida do pastor Márcio Valadão? Um cara que discipulou tantas pessoas, que está ali há tanto tempo, sabe quanto tempo? 50 anos pastoreando a mesma igreja. Irmão, pensa num homem que deve ser o... Ele é o rei da paciência, irmão. 50 anos. Porque eu como pastor, irmãos, estou sempre conversando com um pastor aqui, outro ali, sempre trocando experiência. E sabe que não é fácil cuidar de ovelha, não? Sabe? Você que está assistindo o vídeo que é ovelha, você não é uma pessoa fácil, não. Já imaginou se você fosse pastor de você mesmo? Responde aqui nos comentários. Seria fácil cuidar de você? Se você respondeu que não é fácil cuidar de você, imagine então para o seu pastor. Inclusive, pastor Márcio Valadão, eu acho que o senhor não vai assistir esse vídeo, mas eu vou deixar registrado aqui. De forma indireta, o senhor me pastoreou também. Desde lá de trás, lá no começo da minha conversão, quando eu comecei a escutar as músicas do Diante do Trono. Eu fui ricamente abençoado na minha caminhada com Deus, por conta desses louvores. Quantas vezes ouvindo esses louvores do Diante do Trono, eu fui renovado em Deus. Que o senhor Deus acrescente sobre a tua vida muitos e muitos dias ainda. Em nome de Jesus. Agora, voltando para o assunto sobre cuidar de ovelhas, eu me dirijo agora aos pastores que estão assistindo esse vídeo. Pastores, amigos, irmãos, guerreiros de oração, homens de Deus. Imagine você fazendo a mesma coisa num futuro, a mesma coisa que o pastor Márcio Valadão fez. Imagine você passando o seu cajado de autoridade para um jovem pastor. Imagine você sentindo no coração aquela sensação de alegria de ter cumprido o teu chamado. e ter se permitido ser usado por Deus para levantar no meio de improváveis grandes homens de Deus, grandes pastores que vão continuar aquilo que o senhor está fazendo hoje. Eu imagino a quantidade de vezes que o pastor Márcio Valadão pensou em desistir. Porém, se ele tivesse desistido, irmãos, ele não teria vivido o que viveu ontem. O pastor Márcio teve o privilégio de passar o seu cajado de autoridade não porque estava em pecado, não porque morreu, ou por qualquer outro motivo, mas simplesmente porque entendeu que cumpriu o chamado de Deus. Não foi preciso a morte fazer isso, não foi preciso uma situação de pecado fazer isso, mas simplesmente o fato de entender o tempo de Deus. Então, meus amigos pastores que estão vendo esse vídeo, não desiste agora, não. Você está só no começo ainda. Ou você está no meio do caminho, eu não sei, mas não desiste do teu ministério. Não desiste de continuar fazendo a coisa certa como você tem feito. Continue honrando a Deus. Continue queimando pelo chamado de Deus na tua vida. Saiba de uma coisa, querido pastor. Aquela ovelha que te dá mais trabalho, sabe aquele problemático, ou aquela problemática que só dá dor de cabeça na madrugada, durante o dia, e é só problema. Então, aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus para moldar você e te fazer mais parecido com Cristo. Por isso tenha paciência. Persevera, meu irmão. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, você tem valor, cara. Você vale muito. Deus não te levantou por acaso, nem à toa. Deus te levantou porque te deu capacidade. Tiago capítulo 1, verso 2, diz assim, Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar de por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Agora, olha o verso 4. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, irmão, Deus sabe muito bem quem Ele coloca no teu caminho. Se Deus está esticando a massa, irmão, geme aí, mas segura a onda. Porque os pensamentos que Deus tem a teu respeito são muito maiores. A nossa mente humana não compreende, mas são maiores. Querido pastor, eu desafio você a sonhar, a sonhar em viver a mesma coisa que o pastor Márcio Paladão viveu no dia de ontem. O dia de passar o teu cajado de autoridade, não porque você pecou, nem porque você morreu, mas porque você entendeu que cumpriu o propósito, o plano de Deus nessa terra. Tendo a consciência de que você foi usado poderosamente para levantar pessoas que vão continuar queimando por outras pessoas, como você queimou por elas. Deus abençoe você grandemente e que ele renove as tuas forças como a força da águia. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.